Esse barulhinho de onda, de água, vai acompanhar a nossa conversa hoje. Você se incomoda ou não? A gente está tão acostumado a lidar com barulho de trânsito, de congestionamento, de tudo que é espécie no nosso dia a dia. Por que não esse barulhinho de água, de vento? Às vezes atrapalha um pouquinho a gravação, o som do áudio, a captação do áudio, mas tudo bem, né? Acho que dá para dividir um pouco desse barulho, desse contexto, dessa natureza que faz tão bem para a alma e que a gente sente tanta falta, especialmente quando está longe. Até porque a gente vive, seja você um trabalhador incansável de São Paulo, seja você alguém que está no norte ou que está no exterior, talvez tenha uma vida um pouco mais tranquila, não sei qual o contexto da sua vida. Mas o fato é que a gente vive num mundo que tenta de alguma maneira igualar as pessoas. É interessante para a publicidade, é interessante para quem vende, é interessante para religiões, é interessante para política. Se todo mundo for igual, mais conhecimento as pessoas vão ter das minhas preferências, dos meus gostos, de quem eu sou, mais fácil vai ser ter acesso a mim, me vender produtos, me convencer de determinadas questões, me convencer de determinadas verdades, e assim, tudo à sua volta, conspira para que você seja igual a mim, eu igual a você, igual a ele, ou ela, e todo mundo ver a mesma coisa. Já se falava sobre a imbecilização das pessoas, as palavras podem ser um pouco esquisitas, mas de fato é isso que nós temos. Pense um pouquinho, liga a televisão, passa pelos canais, e você vê além da vida do ex-Big Brother, além da novela, nada contra o sertanejo, Big Brother, a novela, entretenimento, não é isso não. Mas quando isso é te dado como alimento para a alma, quando isso é te dado como a melhor coisa que você tem a fazer no seu fim de semana, no momento que você está em casa, é porque tem alguma coisa errada. Pior do que isso, é quando eu ou você aceitamos essa doação e nos alimentamos do que nos leva a lugar nenhum. Não é tudo na vida que precisa ter traços intelectuais, tudo na vida precisa ser didático. Não, pelo contrário. A gente deve buscar o lazer, o entretenimento faz bem. Isso também é necessário. Mas quando a gente vive só em busca disso, e quando a nossa prioridade na vida passa a ser a busca pelo prazer, seja ele o prazer no entretenimento, o prazer no dia a dia, o prazer físico, o prazer mental, que no fundo que a gente quer ser feliz, mas quando isso vira prioridade da vida, é porque tem alguma coisa errada, sabe por quê? Porque você deixa de pensar ou de lidar com outras esferas da vida que estão mais presentes no seu dia a dia do que você pode imaginar. O espaço, o momento para reflexão, para entender o contexto, o momento, a sociedade, o tempo em que você vive, é matéria-prima para construir aquilo que você se transforma, aquilo que você vira. De fechar os olhos para a realidade da vida, de fechar os olhos para a realidade das coisas, ou quando te mostra a realidade, te mostra de uma maneira agressiva, como a gente vê também nos programas de televisão, e nada contra a televisão não, eu só estou usando um exemplo, mas quando você liga no programa de TV e vê ali, pulando de tal, esquartejado, não sei aonde, e o apresentador fala, essa é a realidade, eu estou aqui para te mostrar, porque eu sou o defensor do povo. Você é hipnotizado de tal maneira, que chega uma hora que você não percebe mais a diferença do que é real e daquilo que querem te vender como realidade. De fato, o que é real? De fato, o que você precisa? Como identificar e diferenciar aquilo que é real daquilo que criam a sua volta simplesmente para te hipnotizar, ou para fazer com que você faça parte de uma... de um contexto, ou de uma tribo, ou de uma sociedade onde todo mundo pensa igual? Como sair fora disso? Como tentar entender um pouquinho a... os caminhos que te levam para esse lugar? ser diferente dos outros não necessariamente tem a ver com a sua postura sexual, com a maneira que você se veste. Hoje em dia se usa esse... chavão de diferente em comportamentos ou em raças diferentes, quando de fato ser diferente é ser você. Todos nós somos diferentes e não só no físico. Não existe ninguém igual você no mundo. Com as suas características, com o seu mapeamento genético, é só você. Será que isso não te diz nada? Você é diferente de todo mundo. Isso é fato. No mundo, nas bilhões de pessoas que existem no mundo, ninguém é igual você. Se é assim, por que você busca tanto ser igual aos outros? Por que você se preocupa tanto em ser igual a todo mundo e aceita o material que te dão com a intenção de que realmente você seja igual? Por que você tem tanto medo de ter os seus próprios conceitos, as suas próprias opiniões e de andar como você acha que deve andar? e de seguir o caminho que você acha que deve seguir? e de fazer o melhor o que você acredita ser o melhor pra você. Por que a preocupação com o que os outros pensam, o que os outros sentem? Sem perceber, a gente vai se condicionando de tal maneira que chega uma hora em que eu não tenho mais opinião, eu não sinto mais, eu não sei mais, o que vale é o que os outros pensam, é o que os outros sentem. E o pior, as minhas conclusões senhores da média, por que é mais fácil os outros pensarem por mim? Eu trabalhava numa numa rádio, numa fase da minha vida, em que o dono da rádio me dizia o seguinte, vamos fazer isso porque os outros fazem, se eles fazem, tá certo, eu dizia, mas vem cá, mas não precisa ser assim, tem outros caminhos, mas não, mas se todo mundo faz, é porque eles sabem, se eles fazem, é porque tá certo. E a gente vai se medianizando e achando que a média é o bom. quando a realidade não é. O bom é ser aquilo pelo qual você nasceu pra ser. Pelo qual você nasceu pra ser. O bom é ser aquilo que você acredita. Que tal se você inverter um pouquinho as coisas? E parar de aceitar o material, o alimento que te imbeciliza e te faz virar como todo mundo é, só porque você tem preguiça de ser ou de pensar. Siga o teu caminho. Seja você onde nas tuas pegadas, no rumo em que você no caminho vai entendendo como melhor. Não é necessariamente o que os outros te impõem como caminho ou como verdade. Pelo contrário, ninguém se responsabiliza pela tua vida e à medida que você segue caminhos que os outros te impõem como verdade, lá no fundo você se arrepende achando que pegou a talha errada e é claro, porque não era o teu caminho. Faça o teu caminho. Seja você, esqueça dos outros. Não se importe com o que pensam a seu respeito. Ande como quer andar, vista-se como tem que ser. Se claro, você vive em sociedade, você deve respeitar determinadas regras, determinados padrões, até para o bom convívio, até para que você trabalhe, as pessoas estão trabalhando. Tudo bem, mas não se trata disso. Seja você no trabalho, seja você na sociedade, seja você na vida. Eu tenho certeza que aí dentro existe alguém muito mais interessante do que você mesmo conhece ou do que a imagem que você apresenta para os outros. Eu tenho certeza que aí tem alguém bem melhor por mais que você não saiba e às vezes até tem que te esconder do que sequer você imagina. Que tal começar? Abra mão um pouco de comer do material que te dão, de beber, da água que te dão a beber e de querer e de ser quem querem que você seja. Tente ser você um pouquinho. A começar pelo que você pensa, a começar pelo que você sente, a começar pelo que você é. Eu tenho certeza que esse é o primeiro passo para o autoconhecimento para que você se encontre e saiba que lidar contigo pode ser muito mais maravilhoso, muito mais agradável, gratificante, promissor do que você pode imaginar. Obrigado por estar aqui no flaviofiqueira wordpress.com É muito mais pela frente. Continue por aqui. Tem mais texto, tem mais vídeo. A gente vai se falando.